Por decisão unânime, a primeira turma do STJ entendeu que o INSS não pode fixar prazo de retorno de benefício de auxílio-doença. O método é conhecido como alta programada. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região decidiu que o INSS não pode estipular prazo para que um segurado afastado por problemas de saúde volte ao trabalho sem antes passar por uma perícia médica. O Instituto afirmou que, mediante avaliação pericial ou com base na documentação médica do segurado, é possível fixar data de retorno ao trabalho. Já no STJ, o ministro Sérgio Cuquina, relator do processo, entendeu que a alta programada ofende o artigo 62 da Lei 8.213, que determina que o benefício deve ser mantido até que o segurado esteja em condições de voltar ao trabalho. E por isso, é imprescindível que o INSS realize uma nova perícia para avaliar a saúde e capacidade laboral do trabalhador. A decisão foi unânime.